E olha, um técnico de enfermagem foi preso por extorquir mulheres. Nós vamos conversar agora com a repórter Manuela Braga, que tem as informações. Vamos saber aqui com a Manu o que a polícia passou aqui sobre esse caso, Manu. Boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Só uma correção, é um técnico em informática, certo, que acabou por ser preso numa operação da polícia civil. E nessa operação, a polícia deu cumprimento a mandados tanto de prisão quanto de busca e apreensão. O resultado é, obviamente, a prisão dele. Inclusive, a gente tem imagem dele chegando aí à delegacia. A gente deve estar mostrando aí para vocês. Além disso, o mandado de busca e apreensão resultou na apreensão desse material que a gente está mostrando para vocês agora. Nós temos diversos aparelhos telefônicos e pouco mais de R$ 2 mil que estavam aí na posse desse homem. A polícia fez o levantamento inicial a partir do momento que uma pessoa procurou a delegacia para denunciar um crime de extorsão que a filha dela estaria sofrendo. E, a partir daí, as investigações prosseguiram. Mas aqui ao meu lado está o delegado Valdir Passos, que é o titular do 5º Distrito. Delegado, para começar, eu queria que você explicasse para a gente. O BO foi feito, a mãe da moça explicou a situação e, a partir daí, foi o pontapé inicial para que a polícia começasse a investigar. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente. A partir desse primeiro boletim de ocorrência, nós descobrimos outras três vítimas que estudavam, inclusive, na mesma escola. Então, com base nessas informações que as vítimas foram prestando, a gente conseguiu, com o apoio rápido, bem célebre, do Poder Judiciário, nós conseguimos esses mandados de busca e apreensão e o mandado de prisão. Então, nós efetivamos o cumprimento aí na última quinta-feira e nós conseguimos recuperar todos esses objetos aí apreendidos. E, a partir deles, nós vamos começar a investigação mais a fundo para verificar outras conexões, as formas com que ele conseguia esses dados das vítimas, enfim. E as demais vítimas que nós vamos conseguir identificá-las. Então, a gente tem, realmente, cerca de 40 vítimas que a gente já sabe, porque tem nos aplicativos de mensagem dele, a gente tem essas situações praticadas em outras vítimas. Delgado, como ele chegava até essas pessoas? Como era esse... como é que ele praticava esse crime? Para ser mais claro. Tá. Na verdade, muitas das pessoas, das vítimas, colocavam o celular para consertar e deixavam o chip. Então, através desse chip, ele conseguia diversos dados, inclusive nomes. E, com esses nomes, ele buscava nas redes sociais essas pessoas, conseguia fazer amizade, enfim. Ele fazia todo o estudo daquelas mulheres que o interessavam, que tinham um perfil de serem mulheres de pouca idade, geralmente, ali em torno dos seus 18 anos. Então, a partir daí, ele passava a praticar extorsão, se passando por membro de facção criminosa. E, a partir daí, delegado, a gente vê que dinheiro também foi apreendido por vocês, ele pedia tanto dinheiro, como também pedia material de cunho sexual. Isso. Aí, já segundo a própria declaração dele, tá? No seu interrogatório, ele informou que o carro-chefe, o principal aí, o que movia a praticar esses crimes era exatamente buscar essas imagens e esses vídeos de cunho sexual. Então, esse era o principal que ele tinha. Mas, quando ele estava precisando de dinheiro, ele também aplicava extorsão, já que achava que as vítimas eram bem fáceis de cair, né, como ele usou, de cair nesses golpes. É importante a gente esclarecer, para vocês que estão nos assistindo, que as vítimas, uma delas, ela é menor de idade, mas as outras, não. E essas outras vítimas estudam, como o senhor bem disse, na mesma escola. Quando a polícia fala em engenharia social, para que se entenda bem, é todo o estudo que o criminoso faz da vida dessa pessoa pelas redes sociais. E, obviamente, com essas informações, fica mais fácil ele montar história para estoquear essas pessoas. É, com certeza. A gente tem que ter muito cuidado com redes sociais. Hoje, a grande maioria dos crimes que são praticados são através do meio virtual. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem um banco dentro, ali, na palma da sua mão. Nós temos todo acesso às suas contas bancárias, ao seu dinheiro. Nós temos acesso a informações privilegiadas sobre você mesmo, que você gosta de divulgar em redes sociais. E isso aí tudo é um atrativo para esses criminosos virtuais, que a gente chama de cybercriminosos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado naquilo que vai postar, e bastante cuidado nos links que você vai clicar no seu aparelho celular. Olha, para vocês terem uma noção, o tamanho do terror que ele aplicava para essas vítimas, que teve delas, com medo que ele se passava por membro de uma organização criminosa, chegaram até mesmo a se mudar, a saírem da escola. Ele aplicava esse terror psicológico nas pessoas. Isso. E por mais que os indicativos da investigação já apontassem que se tratava de um cybercriminoso, e não de um membro de uma organização criminosa, mesmo tendo dito isso para os familiares dessa vítima, ainda assim eles preferiram não arriscar e se mudaram. Inclusive, a mãe chegou a perder o emprego. Olha, o rapaz de 23 anos não teve a identidade divulgada pela polícia civil, mas ele nunca teve passagem nenhuma pela polícia, nem para fazer um boletim de ocorrência. A investigação continua, até porque todo esse material que foi recuperado pela polícia no cumprimento desse mandado de busca e apreensão vai passar por análise. E o número de vítimas pode ser ainda maior. Portanto, a polícia trabalha para prender esse homem, trabalhou para prender esse homem com quatro vítimas. Mas é importante que boletins de ocorrência sejam feitos. Claro, inclusive com a divulgação dessas matérias, muito importante, se você foi vítima de algo semelhante, procure a polícia, não necessariamente do nosso suspeito, mas algo semelhante, você tem que procurar a polícia. A polícia civil tem sim meios eficazes, nós temos ferramentas e temos pessoal especializado capaz de conseguir desvendar esses cybercriminosos aí que se escondem através de perfis falsos nas redes sociais. A investigação, ela continua, a polícia também vai investigar. Se, com as imagens que ele pegava dessas vítimas, se ele enviava, se ele repassava, né, essas mensagens, tanto que, pelo menos por esses crimes que a gente está falando agora, o suspeito preso, ele vai responder pelo crime de intimidação sistemática virtual, que é o que a polícia chama aí de cyberbullying, ameaça, perseguição, violência psicológica, né, identidade falsa e falsidade ideológica, além dos crimes de extorsão, importunação sexual e divulgação de fotos de cunho íntimo, já que a polícia sabe que, pelo menos, parte desse material foi repassado via mensagem para algumas outras pessoas. E aí, a investigação, ela pode ser bem mais abrangente, porque a gente pode tratar tanto de um membro de uma rede, também pornográfica, mas isso só o continuar das investigações é que vai poder confirmar se se trata realmente dessa pessoa com esse cunho criminoso. Eu retorno com vocês ao estúdio. Informações, parabéns aí o doutor Valdir, aí com a sua equipe, né, aí a equipe que fez esse trabalho de investigação, esse rapaz, era ficha limpa e acabou sujando, então, a sua ficha com essa prática criminosa, graças também ao trabalho, porque senão, o que é que não poderia acontecer mais à frente? Quantas pessoas realmente esse rapaz acabou estorquindo, fazendo aí esse tipo de crime? É claro que o trabalho vai ter mais investigações ainda, as investigações irão continuar, porque outras vítimas, com certeza, poderão aparecer e você pode procurar aí a delegacia para exatamente registrar o boletim de ocorrência. É importante também que as pessoas tenham total atenção quando forem colocar seus aparelhos celulares para poder fazer algum tipo de reparo, algum tipo de serviço, tomar cuidado, né, para ver também quem é que tem armazenado, para não passar por isso, tá certo? Olha só a situação, cara técnico aí de informática, com especialidade em celular, ele é técnico em celular e tinha toda uma expertise, tinha toda uma preparação para poder consertar o celular, mas infelizmente estava fazendo coisas que não deviam. E aí o resultado, infelizmente, foi esse aí. Agora, graças ao trabalho da Polícia Civil, através da equipe aí do doutor Valdir Passo, que conseguiu então essa equipe desvendar toda essa trama criminosa e agora ele vai pagar pelo crime que já deve estar à disposição da Justiça.